Oi gente que é Bistro, muito bem vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio de Batalha das 2 junto com o Luiz Oi gente, aqui é a Bibi E bom galera, vocês não tem noção do que aconteceu, o Luiz quebrou aqui e ele achou muito diamante, muito, 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 tudo isso aqui era gema A diamante Sim, só que aí o bom é que diamante dá encantamento galera E a gente tá colocando os irons aqui na fornalha, pra gente poder pegar nível de encantamento, que vai ajudar pra caramba Ô Bibizinha, vem cá, chega aqui, eu quero te mostrar uma coisa, uma novidade que eu encontrei por aqui Deixa eu ver É a nova Tecpix, vai até lá no final Ah não, ah não Ah não, mano eu vou bater nesse Luiz, ério Pelo amor de Deus galera Cara, cara, olha, ainda tem bastante carvão aqui que vai ajudar pra pegar Ô Bibi, você não pegou tudo Olha Meu Deus Meu Deus Ah não, ele não tava entampando Ele não tava entampando não Pelo amor de Deus Tá, eu vou pegando aqui encantamento Eu precisava de uns 5, 5 níveis de encantamento pra poder encantar a armadura toda e mais as espadas E você já encantou tudo Luiz? Quase tudo Boa Então vamos lá galera Esse vídeo aqui a gente vai ter que focar em pegar encantamento pra poder encantar nossas coisas E aí, nesse vídeo mesmo galera Ah não Pelo amor de Deus Luiz Nesse vídeo mesmo a gente vai ter que subir já lá na torre né Subir lá pra cima Subir pra cima Subir pra cima, exatamente Vamos lá Deixa eu pegar esses ourinhos aqui Só pra poder Só pra poder assar aqui Tá bom, vamos lá Pronto, já peguei mais um pouco Ó Bibi, pega aqui ó Te dá um presente ó Tem mais um pouco Aí ó, dois presentinhos pra você Muito obrigada Luiz Muito obrigada Caraca, a gente tá muito GG Não tem nem como cara Não tem nem como Vamos lá Deixa eu pegar aqui Só tem ouro aqui Aqui tem mais um pouquinho de iron Vai dar pra encantar mais um pouco Aí, você tem iron aí sem ser assado Luiz? Não, sem ser assadinho não Tá, então deixa eu colocar aqui E vamos procurar Eu tenho meu bumbum, será que é dar de assar? Meu Deus Luiz Vamos assar o bumbum do Luiz na fornalha também Ok Tá, ou aqui tem bastante carvão Beleza Eu acho que aqui já dá pra terminar Os meus cinco níveis de encantamento Vamos lá Carvão dá muito encantamento, cara Eu tô precisando de mais três níveis E hoje eu fico suave Tá, eu tô terminando aqui o meu cinco E vai sobrar um pouquinho de carvão Dá pra você pegar também Aqui Ainda é pegar tipo um level por vez, tá ligado? Pega level um e vem Porque é mais difícil pegar level dois, tá ligado? Ah, verdade Que pegar level um Ah, mas agora só falta um pouquinho Pra pegar nível cinco As meninas aí que pegam XP pra cara Aí, calma Falta Cara, falta um pouquinho de nada pra pegar Ai, droga Tô pegando com redstone Hã? Tô pegando com redstone Redstone dá bastante também, né? Sai daqui Vamos lá Tá, eu vou pegar com Com esse carvão aqui, faltou Ok, tá, peguei cinco Luiz Peguei cinco Falta só mais um levelzinho pra mim aqui Daí eu tô falando Dá TP aqui que aqui tem carvão É? Uhum Ó Pega aqui, ó Cadê da Bibi? Aí no teto É da Bibi É da Bibi Cadê? Onde que é a nossa basezinha? Você vê que não Ah, tá lá Encantamento Table, né? Não, não perdeu a nossa basezinha, né? Calma, calma Eu não perdi Eu sei onde tá Tá pra cá É exatamente Você perdeu a nossa basezinha Achei, achei, achei Vamos lá Ok Vou começar a encantar meus itens agora E tem que vir com coisa boa, velho Sharpness Boa Peguei sharpness na espada Já começamos bem, Luiz Eu também Tô com sharpness três na espada, né? Caraca Mentira É mentira mesmo Tem nem como Vamos lá Aqui, deixa eu pegar mais madeira Deixa eu pegar mais madeirinha aqui Tá, acho que já acabou tudo Deixa então pegar mais um pouquinho de ar Caraca, eu já tô com muito nível Tô com muito nível de encantamento Tá, caraca Eu precisava pegar só um pouquinho de madeira Porque eu queria fazer um baúzinho Baúzinho Daria bom pra gente Você tem madeira aí? Tenho Boa Faz um baú então pra gente, Luiz Só pra deixar as coisinhas Pra eu não Pra não ficar com o inventário bagunçado Vamos lá Deixa eu encantar o meu peitoral Não com dois, pelo amor de Deus Lógico que eu já tô full encantadinho, né? Ah, proteção contra projéteis Pelo amor Ah, se estiver arco é bom É verdade, verdade, verdade É, faz sentido, não faz? É, vai ajudar um pouco Vai ajudar um pouco Vamos lá Proteção contra explosões Aí não dá, né, Luiz? Ah Aí já não força Os caras tem TNT? Nego tá jogando ouro pra fora Não vou usar mesmo Afinidade aquática no peitoral, Luiz Sério? Sério Nossa, que bosta Só pra dar aquele medinho Vai servir encantamento Tá, pronto Deu Deu P1 no Só deu P1 na bota Você tem as manhas de fazer outro Outro set, Luiz? Eu tenho Vamos Vamos fazer outro set só pra zoar Calma Tem set de encantamento Vamos lá Eu vou fazer um peitoral O seu veio bom? O meu todos estão bons Tá Eu vou pegar um pouquinho mais de encantamento então Caraca Nego tem dois set de Dima e Dima pra cada um mesmo Eu tô, já tá com o meu set prontinho Com encantamento 1 no também Nossa Você tem encantamento ainda aí, Luiz? Acabei de gastar Putz, Luiz Deu alguma coisa aí? Deu protection Mais no extra? Não, no meu Tá Vamos lá Ferro não dá encantamento Eu tenho que vontade de te dar um tapinha nessa bundinha gorda aí só pra andar Não Aqui Sai, esse redstone é meu, Luiz Ah, não, Luiz Minha redstone Sai, Luiz Pelo amor Ah, não Peguei um Peguei um nível Vamos Caraca Não tem nada Aqui tem redstone Aqui, peguei Peguei Tô pegando tudo aqui mesmo Peguei tudo, Luiz Chora Meu Deus, o que você tá fazendo, Luiz? Agora chora Uh, aqui tem mais redstone Mano Calma Tô ficando bem triste com você, Bianca Por quê? Você tá achando muito rápido Eu quero também Calma Deixa eu pegar Nossa, tem muito aqui Tem muito aqui Achei diamante Trouxa Diamante Ah, tá bom Usa aí seus dimas, então Ok Já peguei aqui, então Ah, meu Deus, mano Eu tô morrendo lá, lá É sério isso? Vamos lá Tá, eu tenho dois níveis de encantamento Já vai dar pra encantar o resto Caraca Matar cavalo também dá, né? Dá, matar cavalo dá Ah, mano Por que eu não pensei nisso? Tá cheio de cavalo aqui Porque tu é bibi, né? Você também não pensou? O que você tá falando? Lógico que eu pensei É, pensou Só não fez Eu pensei, mas não muito Mas não é que pensou Aí, vamos lá Deixa eu subir aqui, então Boa Beleza Beleza, já cheguei aqui de novo na base Tô com quase três níveis, Luiz Vamos lá Vamos, por favor Por favor Proteção 1 No peitoral Ah, veio ruim Mas pelo menos veio proteção contra projéteis Já é melhor Tá, Luiz Já tamo com dois sets, então Extras aqui pra gente Vamos lá Deixa eu jogar fora essa vaca Eu tô pegando mais uma XPzinha pra mim Já encontrei uma outra caverna aqui pra mim, né? Boa Vamos lá Matar a galinha, pegar encantamento Não sei nem porque eu joguei fora o ovo de... De... A coelha tá do meu lado É sério? Posso matar ela? Não, não Tira o sete, tira o sete, tira o sete Pra... pra... Pra ela achar que a gente tá ruim Posso matar ela nem de brinques? Pode, pode matar Mas tira o sete Aê Ela canalava essa jamanta Que burra, mano Ela morreu na lava Ai, a coelha é muito burra, mano Você derrubou ela ou ela caiu sozinha? Não, ela é uma jamanta mesmo Ela caiu sozinha Nossa, meu Deus Se cair, perde? Não Não, claro que não, meu Deus A galera... Eita, caí aqui Caí na... Eu sou uma jamanta, Luiz Ah, que tu é uma eu sei, né? Mas... Ah, xiu, Luiz Meu Deus, mano Três anos pra dar TP no Luiz Nossa Nego tá pegando o redstone mesmo Nada a ver, irmão Nada a ver Luiz, a gente tá... Estamos prontos, né? Estamos prontos Estamos prontos Agora a gente tem que... Mano, Luiz A gente tem menos de... De seis minutos pra poder pegar madeira pra caramba Vamos subir e pegar, tipo, muita madeira É melhor a gente pegar, tipo, do oco mesmo O... O quê? O pedra É que madeira... É, pode ser pedra Mas madeira a gente precisa também Porque a gente tem pouca Vamos lá Eu vou subir lá pra superfície já Pra não perder tempo Não precisa mais de encantamento Não precisa de nada Estamos, gente Eu preciso Eu tô indo lá Então é nóis Então vai lá, Luiz Ok Tô subindo aqui já Pra superfície Ok Quase que eu tomei minha maçã aqui Meu Deus Quase que eu tomei minha maçã Eu entendi essa, viu, Bibi? Quase que eu tomei Eu tomei Ok Vamos Caraca, Luiz A gente tá em que camada, velho? A gente tá na doze Caraca Três anos pra subir Três anos e meio Três anos e meio, exatamente Aê, tô chegando Tô chegando Tô chegando, Luiz Boa Vamos lá Cheguei Beleza Da TP Beleza, da TPzão aqui Cuidado Nossa, quase que você deu TP E a gente ficou junto No mesmo A gente ia ficar juntinho? Tô nem vendo Mano Tira a madura, tira a madura, Luiz Se alguém quer a gente Mano Olha lá pra frente Sim, sim A gente já tá do lado do bagulho Vamos lá Não, olha o cara O que o cara fez O que? Tá lá em cima Deixa eu ver, deixa eu ver Pera aí Ah, mano O que? Deixa eu ver Ah, não Não tô fazendo uma casinha, não Ah, os caras tão fudim Mas tira o fudim, Luiz A gente tem que Tira a espada da mão Tira a espada da mão A gente tem que dar aquela impressão Que a gente tá ruim Meu Deus A gente tá muito OP Olha esse Olha esse maneiro Só com o peitoralzinho de ferro Se você me matar agora Eu posso Ainda tô vivo Eles estão muito Não, não precisa matar Não, não precisa matar Não Eles estão muito ruins Eles estão muito ruins Extremamente ruins Uma poção de velocidade aqui no chão Obrigado Boa, boa, boa Que bonitinho Aí Vamos subir já, Luiz Falta 4 minutos Vamos então, vai Vamos pegar aquela torrezinha ali Vamos Vamos pegar isso daqui Dá vontade até de gastar uma poção de velocidade Pra chegar lá Só pra jogar na cara, mano Ah, meu Deus Você disse Tchau, bebê Você tá com o enderpeel pra quê, Luiz? Ah, só vai mais rápido Ô, Luiz Você tem mais? Tem 12 12? Ah, pelo amor de Deus Então, nossa Já ganhamos daqui Não tem nem como perder Arco Maçã Que mais? 7 fudima Enderpeel E ainda tem poção Nossa Não tem nem como Luiz Vocês vão fazer assim Você sobe E eu E eu dou TP em você Você tem bloco suficiente? Tem Tem um sobrando aqui Beleza Ainda vamos fazer uma casinha Só pra jogar na cara Calma, Luiz Eu vou fazer Vou pegar nossas madeiras Só pra ter um pouquinho de madeira, né? Vamos lá Eu vou pegar Eita Por que que eu vim parar aqui, velho? Eu podia ter pego todas as madeiras que eu precisasse E depois eu ia pra lá Temos mais 3 minutos, Luiz 3 minutos? 3 minutinhos Ok Ok Vamos Treco chato Fazendo aqui a basezinha Porque o rolê é esse, né? Boa, boa, Luiz Deixa eu pegar a madeira aqui Caraca, temos menos de 3 minutos Vamos lá Caraca, tem que chegar logo O Wolf ali em cima É o Wolf? O Wolf e o Pock Caraca Eles tão botando a casinha? Os caras tão botando até livro Ah, não Ah, não Eu vou pegar vidro aqui também O negócio vai ficar louco Agora vai ficar competição de casa isso daqui Competição de casinha agora, sério? É lógico que eu sou o maior construtor do Brasil, né? Boa, Luiz Nossa, vamos fazer casinha mesmo pra jogar na cara Vamos lá Deixa eu pegar essas madeiras Deixa eu jogar fora isso aqui O que eu preciso jogar fora? Leite Não preciso de tanto leite assim Tava guardando leite porque faz que eles venenavam a gente Só que eu tenho 3 baldes de leite Vamos lá Calma Você tem madeira aí, Luiz? Não Acabou todas Tá Tô subindo com madeira já Fiz um machadinho Ainda vou fazer uma pá de Dima Pra poder pegar areia Só pra jogar na cara Só pra jogar na cara? Você tentar mesmo? Você tentar mesmo Calma Tenho 2 minutos pra subir, Luiz Calma Pode Não Vamos lá Quase que eu escrevi TNT, velho Meu Deus TNT Caraca, eu peguei uma árvore inteira aqui já Tipo, aquelas grandonas Falar pra você que tá acabando minhas pedras aqui pela casinha Falar pra você Tá acabando? Tá acabando Tá escasso Tá, eu tô com bastante pedra aqui Com bastante pedra Caraca, agora eu vou fazer a nossa pá Pra pegar areia E subir muito rápido Porque tem pouco tempo agora Tem pouco tempo Vamos lá Ainda bem que a gente subiu aquela hora, né? É mesmo Ok Nossa, pra quem precisa de batata, né, velho? Vamos lá Não fala da batata Não fala da batata Cadê? Cadê meus bagulhinhos? Calma Stick, eu não preciso mais de vocês Pronto Beleza Vamos lá A gente pegareia aqui só pra jogar na cara mesmo Jogar fora também O que que eu preciso jogar fora? Nossa, obsidian vai ser muito bom Eu não posso jogar obsidian, não Calma Mais um leite Só preciso de um leite Um leite tá bom, né, Luiz? Quer mais leite? Não, tem leitinho aqui, eu acho Boa Ok Beleza Tô pegando muita areia aqui E eu tenho 30 segundos, Luiz Tô terminando de pegar aqui Caraca, mano Tem muita areia Tem muita areia Beleza Vou pegar tipo um pack de areia 20 segundos eu tenho Beleza Beleza Já vou dar TP no Luiz Pra não ter problema, né? Ok Luiz Ah, você não fez uma casinha de... Ah, não, Luiz Você tem que me sortar as madeiras antes Que eu vou saber que essa casa é mais linda Faz o que você quiser com isso daí E ainda vamos botar isso aqui pra assar Caraca Tu esquece que eu sou o maior construtor do mundo, né? Caraca, Luiz Tamo GG Acabou o nosso tempo Então significa que esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio Se você gostou, dê seu like favorito Se inscreve no canal de todo mundo E do Luiz que vai estar na descrição E, mano, no próximo episódio É a batalha épica Que vai ter nesse minigame Então eu quero ver todos vocês aqui, tranquilo É isso aí Dê seu like favorito Se inscreve no canal Muito importante Beijão pra vocês Valeu Tchau 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 Tchau